Bom dia galera, sabadão de sol aqui em Boituba, eu sou o Ninho, instrutor de segunda onda da Queda Livre. E a Leila vem se jogar aqui uns 4 quilômetros de altura na escola certa, na Queda Livre. Ok? A uns 4 quilômetros de altura. Vamos nessa. Vamos treinar aqui. Gente, por favor. Deita aqui que a gente utiliza. Ok, a porta do avião já está segurando aqui, ok? Ok. Vamos nessa? Partiu. Olha o corrisão aqui no rosto. Cuidado pra bater a cabeça aí, tá? Você tem que dar certo? Pega pra bater a cabeça. Vamos lá para bater. Vamos lá para bater. Vamos lá para bater, viu? E a club amarela em muitos modelos E todos nós comemos em todos nós 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 nos rodeamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Chimilh'n, tipo de villain, diabolical, de bonita Rocking on that robot fashion Putem a skate, um, um, um Skate a passo, um, 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 uh Chimil'n, um, 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 um Osmai-o! Simp-o! Simp-o! É nóis! Seis sapos! Muito obrigado! Obrigada! Obrigada! Beijo, Cadalíben! Valeu, Cadalíben! E aí, valeu a pena de 1 a 10? 10! Eita, não deixou nem o patrão, hein? 1 mil! 10 mil! Vou pegar a foto dela no PC Solte! Valeu, valeu! Valeu, pessoal! Parabéns! Solte sempre, bem-vindo ao Mundo para a Querida e bem-vindo à Queda Livre! Valeu! Show de bola! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo na hora! Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Vou nem falar, eu fiquei com o pé atrás do PC, não confoto e é muita adrenalina pra mim. E aí